Fala aí galera a todos, eu sou o Seto Games, esse é o novo vídeo para vocês Vamos dar sequencia aqui com o nosso Clone Hero no Guitar Hero anos 80 Segundo set list, péssimo do segundo número de... Vamos lá Muito boa essa daqui Música 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 There are really no words trying to describe all my longing for love I don't want my feelings restrained I just need you like never before Just imagine you come through the storm To take all my souls away There's no one like you I can't wait for the night with you I imagine the things we do I just want to be loved by you I can't wait for the night with you I imagine the things we do I just want to be loved by you I can't wait for the night with you I can't wait for the night with you I can't wait for the night with you I just want to be loved by you I just want to be loved by you I can't wait for the night with you I can't wait for the night with you I can't wait for the night with you But it's okay Let's go I can't wait for the night with you 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 Música 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 Com direito A novo recorde Música Deve ser muito boa Uma leveza, delicadeza Sem incrível Música A próxima é um pouco mais afiada do que ela Vamos tentar, eu não garanto. 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 Eu garanto. Você não garanto. Eu não garanto. Eu não garanto. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso de você analisar onde soltar o especial? Talvez, mesmo sem eu tirar 100%, dá de tirar uma sétima Mas o problema é que você não sabe onde soltar o especial Porque se você esperar o início dela, não tem nota Tipo assim, é quase sem nota Por isso que vocês devem ter visto que soltar o especial já naquele começo Porque é onde tem mais nota, mesmo que o multiplicador fique 4 e 6 Difícil, né? Vamos com a última aqui, torcer para não levar uma valha aqui no solo dela Música 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 Obrigado.